Nós é os moleque do problema, elas a vista e já quer graça Nós é os moleque do problema, elas a vista e vem de graça Nós é o Trump, nós não treme, nós bota a cara e nós não corre Quer bater de frente, me estireme, me peita pra ver se a firma é forte Desacredito do meu talento, de provar do seu veneno Surtado, você tá se mordendo, porque natura nem fudendo Surtado, você tá se mordendo, porque natura nem fudendo Surtado, você tá se mordendo